Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Eu aguardei esta hora com meu coração como os discípulos a caminho de Emaús Ardendo, ardendo Esta noite nós vamos estudar a justificação pela fé no avivamento Abra sua Bíblia por favor Você que tem a espada de dois gumes aí na sua mão Quero agradecer a Deus, nosso Bispo Ramos está de volta Deus fez um milagre muito grande na sua vida, né Bispo? Um milagre muito grande Mão tem uma família boa, sua esposa, seus filhos, todo mundo aqui envolvido Chorando, clamando, Deus foi bom e o restaurou Bem-vindo, nós o amamos muito Bispo, nós o amamos muito Romanos 5, 1 e 2 Justificados, pois, mediante a fé Temos paz Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé A esta graça na qual estamos firmes E gloriemos-nos na esperança da glória de Deus Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Pai amado e bendito Mais uma vez neste altar Absoluta, totalmente Dependendo do Senhor Eu não me pertenço Eu não sou dono da minha vida Eu não sou meu Eu sou de Jesus Eu pertenço ao Senhor Eu sou da igreja Eu pertenço à igreja Sou de barro Sou pequeno Sou falho Na minha carne Como disse Paulo Não há bem algum Mas aprove ao Senhor Usar-me Num chamado Santo e apostólico Para este momento Dos últimos tempos Proclamar A graça de Deus Por isso Senhor Usa-me Usa as minhas cordas vocais A minha mente O meu coração E que esta unção da palavra Que não voltará vazia Traga muitos frutos Para a glória do Senhor E a igreja diga comigo Amém Amém E amém Muito obrigado Bispo Meus amados irmãos Minha família Santos preciosos Meus filhinhos na fé Conhecer Profundamente A doutrina Da justificação A justificação Unicamente pela fé É absolutamente Essencial Para nós Que estamos nos preparando Espiritualmente Para um grande Avivamento Servimos a um Deus Que é cheio De ternas Misericórdias Um Deus Que é Compassivo Mas um Deus Que é da verdade E esta Verdade Da justificação Pela fé Tem que ter Ênfase No nosso coração Então esta doutrina Justificados Mediante a fé A justificação Pela fé É o fim Quando você Compreende E entende O que você vai entender Esta noite É o fim De quaisquer Quaisquer Ilusões A nosso próprio Respeito É o fim Da ilusão De que a nossa bondade As nossas boas obras A nossa moralidade Os nossos esforços Pessoais Amados Toda a nossa justiça Humana É nada É nada O coração Do homem Que não tem Jesus É trapo De bondice Então A nossa justiça Não serve Para nos justificar A justiça Do homem Não serve Nada Na nossa carne Tem valor No que diz Respeito A salvação Então A justificação Pela fé É um ato Da soberania De Deus Só Deus Pode fazer De um homem Perdido De um vil Pecador De uma pessoa Que está Nas trevas De uma pessoa Que está Nas garras De satanás Está debaixo De ira Está debaixo De julgamento Está debaixo De morte Só Deus A um perdido Poderia o trazer Para viver Eternamente É por isso Que João 3.27 Diz assim Respondeu João O homem Não pode Receber Coisa alguma Não pode Se do céu Se do céu Não lhe for Dado Então isto Tira a ilusão De que Ah, mas Eu Como é que você Foi salvo Não Eu decidi Por livre Arbítrio Fui eu Fui eu Que decidi Foi a minha Justiça Oh amado Tira isto Do coração Você está tocando Na glória De Deus Tira isto Do coração O homem Não pode Receber Coisa alguma Se do céu Não lhe for Dado Lembra Tiago Que disse Toda boa Dádiva Todo dom Perfeito Descendo Dos céus Dele Do Senhor Onde não Há Sombra Onde não Há Variação Diga Variação Onde não Há Variação Não há Sombra Nem Variação Ele é o Autor De toda Boa Dádiva De todo Dom Perfeito Mas apóstolo Eu sempre fui Uma pessoa Muito religiosa Antes de chegar A igreja Eu sempre fui Muito caridoso Eu sempre Sacrifiquei Muito Eu sempre Paguei O preço Alto Chejuei Vigiliei Eu tenho aqui Uma prova Eu já fui Batizado Dez Vezes Amado Isso não Tem Nenhum Valor Religião Não Tem Nenhum Valor Para a Salvação Religião Não Salva Então Lembra-se O que Diz Paulo Quando Escreveu A Roma Ele Diz em Romanos 3 10 12 Como Está Escrito Não Há Um Justo Nem Sequer Um Não Não Há Ninguém Na Carne Justa Nem Sequer Um Versículo 11 Não Há Quem Entenda Não Há Quem Busque A Deus Versículo 12 Todos Se Extraviaram Há Uma Se Fizeram Inúteis Não Há Quem Faça O Bem Não Há Um Sequer Quem É Que Diz Nesta Terra Mas Eu Não Não Há Um Sequer Não Há Um Justo Não Há Um Justo Oh Mas Aquele Senhor Parece Tão Santo Não Há Um Justo Não Há Um Sequer Efésios 2 1 Ele Explica Por Que Ele Diz Ele Vos Deu Vida Vocês Estavam Mortos Vocês Estavam Em Delitos E Pecados Como É Que Uma Pessoa Não Decide Está Morto Em Pecados E Delitos Então É Deus Quem Justifica Eu Gosto Muito Desta Passagem De Romanos 5 1 Sempre Amei Esta Passagem Aqui Justificados Depois Que Você Entende O Mistério A Revelação Da Tua Justificação Justificados Pois Mediante A Fé Não É Mediante Religião Mediante Sacrifício Mediante Boas Obras Caridade Não Mediante A Fé O Que Acontece Depois Justificado Você Tem Uma Paz Com Deus Que Não Tinha Anteriormente Temos Paz Com Deus Por Meio Nosso Senhor Jesus Cristo Quer dizer Que Uma Pessoa Até Entender Isto Não Tem Paz Nem Com Ela Nem Com Deus Justificados Pela Fé E Eu Sei Que Eu Tenho Que Reforçar Isto Esta Noite Porque Há Uma Tendência Humana Do Apego As Obras Qualquer Pessoa Que Você Aborda Qualquer Pessoa Que Tenha Conhecimento De Alguma Coisa Da Bíblia A Primeira Coisa Que Diz Não Mas Eu Já Fui Batizado Não Mas Eu Sacrifício Subo No Monte Eu Jeju Agora É É É Tendência Um Apego As Obras E Eu Creio Que É Muito Difícil Até Que Aquele Momento De Deus De Você Romper Com Isso E Dizer Não O Justo Vive Por Fé É Difícil Porque A Nossa Natureza Como Seres Humanos É De Ser Muito Religiosa De Fazer Obras Fazer Sacrifícios Pagar O Preço Esta É A Parte Do Ser Nós Não Podemos Nos Tornar Cristãos A Salvação Salvar Não É Um Verbo Reflexivo Que Você Diz Eu Me Salvo Não Há Hipótese Não Há Um Sequer Então Nós Temos Que Entender Esta Noite Com Profundidade A Doutrina Da Justificação Pela Fé Porque Foi Esta Doutrina Que Fez Uma Revolução Tremenda Na Vida De Martinho Lutero O Reformador E Que Nos Trouxe Até Os Dias De Hoje A Reforma Protestante E Por Que O Apóstolo Agora Está Dando Énfase Nas Doutrinas Porque Irmãos Deus Tem Deixado Claro Que Não Há Avivamento Sem A Igreja Estar Doutrinada De Forma Sã Eu Estava Hoje Na Minha Meditação De Oração Estava Lá Prostrado Aos Pés Do Senhor E Eu Estava Dizendo Senhor O que Queres Que Eu Faça O que Queres Que Eu Diga A Igreja Para Que Tu Possas Dizer Opa Chegou A Hora E Deus Começou A Mostrar Eu Quero Uma Igreja Que Creia Em Mim Sem Duvidar Por Que Que A Maioria Dos Crentes Duvida De Deus O Senhor Disse Eu Quero Uma Igreja Submissa Eu Quero Uma Igreja Doutrinada De Forma Sã Eu Quero Uma Igreja Livre Das Amarras Da Lei Eu Quero Uma Igreja Sem Mancha Sem Ruga E Sem Defeitos Uma Igreja Sem Brechas Da Lei E Ele Começou Me Dizer Eu Tenho Aqui Olha Eu Escrevi Rapidamente A Vermelho Porque Eu Estava De Joelhos E Eu Disse Eu Quero Uma Igreja Que Eu Possa Chamar De Minha Igreja Você Está Entendendo Eu Quero Uma Igreja Que Eu Possa Chamar De Minha Não É A Igreja Do Reverendo Não É Igreja Do Poderoso Não É Igreja Do Apóstolo Não É Igreja Do Bispo Uma Igreja Que Eu Possa Chamar De Minha Uma Igreja Santa Uma Igreja Que Seja O Meu Povo A Congregação Divina Seja O Meu Rebanho Seja Minha Família Seja Propriedade Exclusiva Minha Seja Minha Amada Eu Escrevi Isto Aqui Uma Igreja Que Eu Possa Dizer É Minha Igreja Entende Irmã Da Chagre É Minha Igreja Porque Se Uma Igreja Está Dividida Se Tem Grupo Se É Igreja Do Homem Deus Não Age Vira Um Grupo Social Vira Um Clube Da Luluzinha Deus Não Opera Por Isso Em Hebreus 12 22 A 23 Mas Tende Chegado Ao Monte Sião A Cidade Do Deus Vivo São Referências A Igreja A Jerusalém Celestial A Incontáveis Hostes De Anjos A Universal Assembleia Que É A Congregação A Igreja Dos Primogênitos Arrolados Nos Céus A Deus O Juiz De Todos Espíritos Dos Justos Aperfeiçoados Este Aqui É A Igreja Aqui Está Igreja Se Eu Digo Que Sou Salvo E Quero Um Avivamento E Depois Eu Digo Assim Não Mas Esta Aqui Não Como Diz Uma Irmã Eu Não Engulo Salvação Eterna Não Eu Não Engulo Toma Alguma Coisa Para Faringito Que Isso É Dor De Garganta Não Consegue Engolir Essa Salvação Eterna Que O Apóstolo Prega Eu Não Engulo Desculpa Qualquer Coisa Não Salvação Se Perde Deus Não Quer Esta Igreja Que Ele Chama A Minha Amada E Depois O Homem Diz Você Está Perdido Ele Não Pode Agir Nesse Meio Isso É Entulho Isso É Filisteu Achindo Entulhando Os Poços De Águas Que São Fivas Para Que O Povo Não Fique Descedentado E Ele Precise De Alguma Coisa Mais Nós Não Estamos Aqui Para Tratar De Interesse De Um Homem Deus Que Me Livre Nós Estamos Aqui Para Tratar De O Interesse Da Igreja Assim Como Uma Pessoa Que Assuma Um Cargo Político Ele Não Pode Zelar Pelos Seus Interesses Próprios Ele Tem Que Zelar Pelos Interesses Da Nação E Nós Não Podemos Ignorar Ou Negligenciar Esta Doutrina Da Justificação Porque Ela É Crucial E Que A Maioria Do Povo De Deus Não Conhece Ou Quando Conhece Não Acredita Então O que Que Quer dizer Em Português Justificar Nós Vamos Conhecer Do Hebraico E Do Grego Do Hebraico Tzadak Do Grego Dikaiou Significa Significa Absolver Declarar Justo Que É O Oposto A Condenar Você Sabe Que Justificar Tzadak Ou Dikaiou Do Do Hebraico Do Grego É Um Termo Forense Nós Temos Aqui Vários Advogados Esta Noite Nós Poderíamos Discutir Isto De Forma Ampla O que Significa Então Justificar Por Que Que É Um Termo Forense É Um Termo Das Leis Porque Significa Absolver Declarar A Pessoa Justa Quando Uma Pessoa Está Debaixo De Condenação E Cumpriu A Sua Pena Ele Chega Diante Do Juiz Do Ministério Público O Juiz Veio A Defesa Cumpriu Regras Todas Cumpriu A Lei Cumpriu A Penalidade E Ele Bate O Martel E Diz Você Está Justificado Pode Ir Embora Você É Livre Você Está Absolvido Você Pode Virar E Ser Um Cidadão Normal E É Isso Que Deus Faz Ele Nos Absolveu De Tudo Que Era Contra Nós No Passado No Presente E Aquilo Que Ainda Nos Sucederá No Futuro Já Tem Provisão De Deus Daquela Cruz O Senhor Olhou E Pensou Em Você Pensou Em Mim E Quando Ele Disse Está Consumado Ele Deve Ter Dito Sadak E Como Estava Em Hebraico Em Grego Ele Deve Ter Dito Dicaio Eu Vos Absolvo Eu Vos Declaro Justos Eu Vos Perdão Isto é o Oposto A Condenação E Talvez Os Senhores Digam Como É Que Igreja Tradicional Que Não Conhece A Graça De Deus Vive Debaixo De Condenação De Baixo De Condenação E De Fofoca Que Eu Odeio Eu Fico Chocado Agora Estou Usando O Termo Chocado Romanos 8 33 Diz O Que Olha Lá Quem Tentará A 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 De De Deus Quem É Que Tem Este Direito É Deus Quem Justifica É Deus Quem Absolve É Deus Quem Limpa A folha É Deus Quem Redime É Deus Quem Declara A pessoa Absolvido Não importa Você Voltar Ao Tribunal Doutor Juiz Excelência Eu preciso De apanhar Mais Eu só Paguei 15 Anos Eu quero Apanhar 30 Anos O Juiz Vai E dizer O que Está Absolvido Você Cumpriu A Pena Está Absolvido É Tão Importante Quando A Sua Consciência Boa Pura E Verdadeira Admite Esta Verdade Porque Grande Parte Das Pessoas Elas Se Auto Justificam Ou Então Querem Através De Uma Obra Justificar Aquilo Que Só Deus Pode Justificar Por Isso Não Tem Paz Com Deus Porque É Deus Quem Justifica É Deus Quem Absolve É Deus Quem Diz Estás Livre Filho Viva Sua Vida Sem Peso Sem Toneladas Nas Costas Sem Você Está Livre Então A Justificação Este Termo Forense Muito Importante É Um Ato Próprio Do Juiz Soberano Só Ele Só Ele Pode Justificar Só Ele Pode Absorver Eu Me Recordo Quando Eu Era Católico Eu Levava Coisa Muito Rígida Muito Série Então Eu Ia Me Confessar De vez Em Quando Claro Que Ninguém Confessa Tudo Já lá Dizia Perdoai-me Padre Porque Eu Pequei E O Padre Dizia Estou Chocado Como é que você pode ter pecado Um garoto Pegou o que? Ah Porque eu pensei nisto E tal Vi uma garota Lá Não sei o que Então reza Dez Ave Maria Esquadre do Pai Nosso Eu te perdoo Em nome do Pai Do Filho Espírito Santo Ele não pode Perdoar O perdão Para a salvação Passa pela justificação E só Deus Pode Conceder O veredito Aqui a minha colega Doutora Carolina Só Jesus Só Jesus Pode dar O veredito Estás Absorvido E quando é que ele dá este veredito? No dia que eu confesso como senhor em salvador Faz parte Perdão senhor Do pacote da graça Ele nos concedeu um veredito Por isso que Quem acredita nestas verdades Que juiz É o juiz Que Jesus é o juiz De toda a terra Não pode viver debaixo de um fardo De condenação Gênesis 18.25 Diz Longe de ti O fazeres tal coisa Matares o justo com o ímpio Como se o justo fosse igual ao ímpio Longe de ti Não farás justiça O juiz de toda a terra Então o único que é juiz de toda a terra Não é um juiz que chega aos 70 anos e aposenta É um juiz de toda a terra É sobre todos os juízes É sobre todas as leis É sobre todos os conceitos Que haja nesta terra Há um juiz de toda a terra Chama Jesus 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 Você está chocado? Eu também Romanos 4.6-8 O que diz a palavra? E é assim também que Davi declara Sem bem-aventurado o homem A quem Deus atribui justiça Essa palavra bem-aventurado Vem do original grego Macarioi Feliz o homem A quem Deus disse Eu te absolvo Estás perdoado Não te vejo mais como pecador Porque é feliz o homem A quem Deus atribui Então quem é que pode justificar? Deus Quem é que atribui justiça? Deus E olha agora Independentemente de que? Te obras Versículo 7 Bem-aventurados, felizes, aqueles cujas iniquidades são perdoadas Cujos pecados são cobertos Bem-aventurado o homem A quem o Senhor jamais imputará pecados Ele disse que nós temos o ministério de reconciliação Não imputando de novo pecados aos homens Gente, é preciso conhecer isso O ministério da igreja Não é o ministério de imputação de pecados É o ministério de reconciliação É dizer às pessoas Venha para Jesus Porque Ele já te perdoou Você é dEle É o ministério da reconciliação Isto é de reconciliação Versículo 8 Diz-se bem-aventurado Feliz É a pessoa A quem o Senhor não imputa pecados É feliz Quer dizer que grande parte da felicidade do ser humano Passa por este viés Da pessoa não ter na sua consciência Na sua alma Nos seus sentimentos Nas suas emoções Um fardo Como se ela não fosse salva Por que as pessoas adoecem Por que as pessoas têm problemas aí fora Porque não conhecem esta doutrina Se acham sempre incapazes Inépidos A quem Longe Eu sou uma minhoca Eu sou um gafanhoto Eu não valho nada Então Isto é tudo muito bonito Mas na hora de falar sobre a sua identidade E a sua posição em Cristo Você está diante do juiz de toda a terra É uma pena Que as pessoas Diante do juiz Homens Tremam E diante do juiz de toda a terra Chinelozinho Havaiana Está legal Vamos em frente Não é doutor Estou falando sério Estou falando sério A sua advogada Sabe muito mais do que eu Não imputará pecados Esta ideia Que Deus quer passar esta noite A igreja Passa por uma transformação íntima Porque quando você está debaixo de uma dívida Você não dorme Imagina com Deus Você não dorme Impossível que uma pessoa Que está em dívida Turma um sono com os anjos Não dorme Levanta dez vezes em duas horas Porque está em dívida Olha como é que Jesus disse Em Colossenses 2 13 a 15 E a vós outros Que estáveis mortos Pelas vossas transgressões Pela incircuncisão Da vossa carne Ele vos deu vida Graças a Deus por isso Juntamente com ele Ele perdoou Perdoando Todos os vossos delitos Ele disse Estás absolvido Eu perdoei Todos Todos quer dizer Passado Presente E futuro Eu perdoei Esta é a obra Que só Jesus pode fazer Depois ele lê no versículo 14 Eu cancelei Gente que pena Que as pessoas Ainda não ouviram isso No mundo Você que está assistindo Pela Com Brasil Em qualquer um dos 5.500 municípios Do Brasil Ouça Ele cancelou O escrito da dívida Que era contra nós Que constava De você ter que pagar Sacrifícios Ordenanças Vigílias Isto era prejudicial O que que ele fez Ele removeu Toda a dívida E encravou Na cruz do Calvário E no versículo Número 15 Ele disse Despojando Principados Potestados Publicamente Os expôs ao desprezo Triunfando deles Na cruz A obra da cruz É essencial Nós conhecermos Sim Mas eu estou aqui Com um carocinho De feijão Eu ouvi dizer Que se este carocinho De feijão Vai me trazer Cura da covid Amado Estou chocado Com você Ah, mas eu tenho aqui Um santinho Que a vovó me deu Amar, não use nada disso Isso é idolatria O justo vive por fé Diz que Jesus já triunfou Já, venceu Ele perdoou Ele cancelou Pastor, mas por que Que o povo não acredita Diz que tem que fazer Batismo nas águas Porque o povo ignora Porque os pregadores Ignoram a má Não sabem isto Não estudo a Bíblia Eu estava orientando Uma vez um pastor Eu dei-lhe os meus livros Orientei a base Do que ele tinha que saber As doutrinas básicas Da graça Ele olhou para mim E falou assim É, mas isso vai dar Muito trabalho Eu disse E o que é isso O que? Você quer ser um pregador Você quer ser um orientador Uma pessoa que ensina Disciplina Corrige uma igreja Você quer isso Sem trabalho Você não pode Eu vou lhe dizer Todas as ciências humanas Tudo As ciências exatas Tudo Não tem A força Que tem uma mensagem Pregada Biblicamente O Evangelho de Cristo Não tem Porque a ciência Pode transformar Pode curar uma doença Pode fazer um ato Qualquer Mas transformar Da morte Para a vida Das trevas Para a luz Das garras de satanás Para as mãos de Deus O reino do filho Do seu amor Amado Só Jesus O justificador Aquele que triunfou Aquele que disse Eu cancelei Desadap Eu cancelei Você está absorvido Não, mas eu gostei muito De ficar aqui na prisão É bom de vez em quando Ele vai um cascudo Da igreja A igreja não é uma prisão Ouça Foi Para a liberdade Que Cristo Vos libertou Ele disse Fica firme Não volta A escravidão Não volta A escravidão Porque ele disse Que jamais Imputa pecados Que jamais Ele disse Eu cancelei A dívida E você sabe No novo pacto Vinte e nove Vezes Paulo fala De justificar Pela fé Vamos ver mais Romanos 4 Vinte e cinco Diz assim O qual foi entregue Por causa Das nossas transgressões E ressuscitou Por causa Da nossa Ou seja Se Jesus Não tivesse morrido E ressuscitado Nós estávamos De base De condenação Os portugueses Dizem assim Estaríamos fritos Mas ele morreu E ressuscitou Para quê? Para nos justificar Para nos absolver Para dizer O veredito final Estás livre A igreja Não entende isso Do apóstolo Milhões de crentes A esta hora Estão sofrendo Estão pagando Um preço Porque não acreditam Nisso Mais uma passagem Romanos 5 18 diz Pois assim Como Por uma só Ofensa Veio juízo Sobre todos os homens Para a condenação Assim também Por um Portanto Por Adão Veio condenação Por um ato De justiça Veio a graça Sobre todos os homens Para a justificação E a justificação Além de dar paz Dá o quê? Vida Amados Amados Eu só passei A ter vida Quando eu não Entendi Estas verdades Eu também Jejuava Uma semana Sete dias Dez dias Ai eu perdia Quatro, cinco, seis quilos Para nada Achando que ali Eu estava Está vendo Deus? Olha aí Eu não como Há sete dias É para ver se o Senhor Me perdoa E Deus diz Mas eu já cancelei Cara Eu já te absorvi Há dois mil anos E você fica sem comer Por quê? Você quer dar fome A quem? A mim que estou dentro de você Então Deus redime de pecados Homens culpados Pecadores Deus os torna retos Ah E Ele fez isto gratuitamente Por sua graça Mediante a fé Romanos 3, 23 a 26 Ele diz isso Todos pecaram E todos carecem Da glória de Deus Não há um justo sequer Versículo 24 Sendo justificados Gratuitamente Vocês estão ouvindo Deus falar? Amém Oh amém Glória a Deus Sendo justificados Gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção Que é em Cristo Jesus Justificados Por sua graça 25 A quem Deus propôs No seu sangue Como propiciação Propiciação Quer dizer que Ele Pagou os nossos pecados Propiciação Mediante a fé Para manifestar A sua justiça Por ter Deus Na sua tolerância Deixados Impunos Os pecados Anteriormente cometidos Versículo 26 Diz Tendo em vista A manifestação Da sua justiça No tempo presente Para Ele mesmo Ser justo E o que mais? Justificador E quem é Que Ele justifica? O que tem fé em Jesus E como é Que eu tenho fé? Ouvindo a palavra De Cristo Ele nos absolveu Ele nos absolveu Então Deus perdoa Os pecados Passados Os presentes O futuro É provisão Por causa Da sua obra Na cruz Romanos 1 17 Visto que a justiça De Deus Se revela no Evangelho De fé em fé Como está escrito O justo Viverá por fé Diz que é o Evangelho Que revela isto Por fé Deus torna o justo Eleito Deus confere Justiça Na nossa vida Romanos 5 17 Se pela ofensa De um E por meio de um Reinou a morte Muito mais Recebe a abundância Da graça O dom da justiça Reinarão em vida Por meio de um só Saber Jesus Diz que nós recebemos O dom Da justiça Você já imaginou Você estar aqui Dentro de um santuário E você dizer Gente eu sou justo Não mas você Não Quem tentar Quem é que pode Intentar a acusação Contra os eleitos De Deus É Deus Quem os absolve É Deus Que dá o veredito Ele deu Há dois mil anos Na cruz do Calvário Ah mas então Se é assim Quando acabar O culto Eu vou para uma rave Aí vai Está bem Significa que você Não foi justificado Nada Nem é salvo De nada Segunda de Coríntios 5 21 Aquele que não Conheceu o pecado Ele se fez pecado Por nós Para que Nele fôssemos feitos Justiça Filipenses 3 9 E ser achado nele Não tendo justiça própria Que proceda da lei Justiça própria Deus não aceita Se não há que Aminante a fé Em Cristo Jesus Justiça que procede De Deus Baseada na fé Justiça de Deus Nos absolveu Não tem nenhum Sentimento de culpa Na minha alma Senhor mas o senhor Ia a procissões O senhor se benzia O senhor rezava Eu não tenho Nenhuma culpa Deus tirou isso Da minha vida Deus me absolveu Ele me salvou Do passado Ele me assegura Um futuro Que benção Nós podemos pensar Desta forma Então é a justificação Que traz paz Com Deus Vamos voltar Ainda em Romano 5 1 Porque ele diz assim Justificados Mediante a fé Nós temos paz Olha mais Por que as pessoas Não têm paz Porque não se sentem Livres por Deus Deus levantou Este ministério Para libertar As pessoas Este ministério Tem uma mensagem Libertadora Uma alforria Uma carta Da alforria Mas lemos Domingo O profeta Diz Eu vos disse Desta forma Vocês não atenderam Então nós temos Que entender Amados Que só tem paz Com Deus Quem se sente Absorvido Quem tem paz Com Deus É aquele que se sente Aceito por Deus Justificado Que nunca será Separado de Deus Veja o que diz Romanos 8 38 e 39 Eu estou bem certo Diga eu também Que nem a vida Nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem principados Nem as coisas Do presente Nem do por vir Nem poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos Do amor de Deus Está em Cristo Jesus nosso Senhor Por que? Porque ele cancelou a dívida Ele bateu o martelo Estás absolvido Tua ficha está limpa Então justificação É a fonte É a fonte Da graça Da fé Por isso É o oposto A condenação Olha o que diz Romanos 8 1 e 2 Agora Agora Está falando Agora que tem Jesus Agora que é salvo Agora que você já entendeu Que foi absolvido Pastor Mas eu cometi Um delito Que só Deus sabe Agora Agora Se você tem Jesus Se você o recebeu Se você o confessou Se você se submeteu Nenhuma Condenação Há Porque se houver alguém Que te tenta acusar É Deus que te justifica Nenhuma Condenação Nenhuma Condenação Há para os que estão Em Cristo Jesus Não há Condenação Por que? Porque a lei Do espírito da vida Em Cristo Já te livrou Da lei do pecado E da morte Já te absolveu Pastor Mas para o sistema Não interessa Dizer esta verdade As pessoas Vivem dentro das igrejas Debaixo de condenação É verdade Eu não sei como Honestamente Eu não sei como Uma pessoa Aceita pagar o seu dízimo A sua oferta E ficar dentro De uma igreja Debaixo de condenação E de morte Eu não sei como Por isso que nós Precisamos De divulgar esta palavra Porque esta palavra Está indo agora Para o norte Sul Leste Oeste Especialmente na região Do nordeste Há milhões de crentes Condenados Sacrificados Gerações inteiras Eles que nunca Conheceram o bem-estar Nem a felicidade De Deus Nunca É porque tem que jejuar Tem que pagar o preço Tem que sacrificar Jesus sacrificou Quem é você Para não sacrificar Sabe estas filosofias Vãs A justificação É a fonte Da graça Agora Bispõe o primeiro versículo Por gentileza Agora Agora que você tem Jesus Agora que você está na igreja Agora que você é salvo Nenhuma condenação Você está em Cristo Não pode se sentir condenado O primeiro Adão Trouxe morte Trouxe condenação O segundo Adão Que é Jesus Trouxe vida E justificação Toda a glória Da salvação Pertence somente A ele Por isso ele disse Em primeira de Coríntios 1 30 e 31 Ele diz Mas vós sois dele Diga Eu sou de Jesus Diga Eu estou Debaixo De condenação O inferno Me espera Nem um milkshake Nada Eu estou chocado Com isso O inferno Me espera Apóstolo Não, não, não A Bíblia diz Vós sois dele Você teve Um decreto Uma decisão Soberana de Deus Ele disse Estás absolvido Vós sois dele Em Cristo Jesus O qual se nos tornou Da par de Deus Olha o que Deus fez Na nossa vida Ele nos deu Sabedoria Justiça Santificação E redenção A obra está Completa Para que Como está escrito Aquele que se glorie Gloriece no Senhor Então vamos lá Igreja Vamos nos gloriar Diga aí um glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amado Aquele que se glorie Gloriece no Senhor Romanos 11,6 Diz Se é pela graça Já não é pelas obras Do contrário A graça não é graça Então muitas pessoas Perdem o equilíbrio espiritual Porque pervertem Os valores cristãos Porque tem os seus poços Cheios de entulho Amado Há muitas pessoas No nosso país E a volta do mundo Seguindo ensinos De filisteus Ensinos judaizantes Que ridicularizam A verdade absoluta De Deus O que eu estou pregando É a verdade Absoluta De Deus E há pessoas Que ridicularizam Dizem Não, mas não é assim Esse homem é um falso profeta Esse homem é um perigo Para a nossa sociedade É um perigo Para a mentira Sou mesmo Então onde há ensino judaizante Está se ridicularizando O sacrifício de Cristo Aquilo que ele chamou Palavra sagrada A Bíblia sagrada Eu fico impressionado Como é que um crente Ridiculariza a Bíblia A palavra inerrante A palavra infalível Ele chamou Bíblia A palavra das palavras Do hebraico Bíblia Aquilo que é perfeito Aí vem Caboclo não sei da onde Diz Não, não é assim Deus está aí É um equivoco Ah é um equivoco Tá bom Equivoco Não, porque nós temos Que pagar o preço Qual? Já foi pago Está cancelado Está absolvido Está decretado Eu vos absolvi Eu vos justifiquei Cancelei a dívida Ui, eu teria muito mais Para vos falar Mas vamos para o último versículo Os últimos dois Isaías 5, 20 e 21 Ai dos que Ao mal Chamam bem E ao bem Chamam mal Que fazem da escuridade Luz e da luz Escuridade Põe um amargo Por doce Ou doce por amargo Então Deus está dizendo Ai daquelas pessoas Que trocam As verdades de Deus Pela mentira Do diabo E ele diz no versículo Número 21 Ai dos que são Sábios Aos seus próprios olhos E prudentes Em seu próprio conceito Ai Você sabe que muitas vezes A Bíblia fala em ai No livro do Apocalipse Ai, ai, ai E quando Deus diz Ai Alguma coisa muito difícil Está pela frente Eu não posso dizer O que é doce O que é amargo O que é amargo É doce Eu não posso dizer O que é luz O que é trevas E o que é trevas Eu não posso Eu não posso transigir Com a palavra O que eu posso É receber a palavra Com interesse de coração É dizer Olha Eu creio no que Deus Está mostrando O que Deus está ensinando Então por mais terrível Por mais desarmoniosa Por mais profundo Seja o poço Conforme Davi disse Um tremedal de lama Não importa Se Deus disse Que justifica E a pessoa Creu e recebeu Significa Isso tem uma obra De quem? Do Espírito Santo Ó o Espírito Santo Durante muitos anos Eu vivi Como Martinho Lutero Numa angústia tremenda Eu sempre me achava Debaixo de condenação Eu achava Que era pouco O que eu fazia Olha amados Você não imagina O que eu paguei As minhas filhas Mais velhas Sabem nisso O que eu paguei De sacrifício Toda pessoa Que me dizia Mas tem que pagar mais Então um indivíduo Me disse um dia Olha O senhor tem tapeta Em casa Que tem esta borda aqui Ajoelha em cima Vai ser uma bênção De Deus E eu passei A ajoelhar aqui Na dó Olha Ficava Uma dor Pior do que a vacina Não conseguia Nem levantar o braço E depois Alguém me disse O senhor tinha que ajoelhar Em cima Deita um lápis E em cima do lápis Ajoelha Aquela parte do lápis Entra dentro da patela Uma coisa gostosíssima Fica lá duas horas E eu ficava Até que veio um irmão E disse Não Afia o lápis E ajoelha em cima Eu disse Agora não Não vou Ajoelhar em cima De um lápis Afiado Para me matar Não vou fazer E tudo era Um desejo Que eu tinha De ter paz com Deus Até que um dia Ele disse Miguel Entenda a minha justificação Porque é a minha justificação Que te dará Paz Justificados Pois Mediante a fé Temos paz com Deus Temos paz com Deus A coisa mais preciosa É quando um crente Não se sente condenado Alguém que diz Não Eu fui justificado Pelo sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou salvo Para sempre Isto tudo Foi um ato Da soberania De Deus Foi ele quem disse Tzadak Dikaiô Dikaiô Estás absolvido Estás absolvido Eu te declaro justo Aposto Não tens mais pecado Isto é demasiado Aposto É demasiado Aprender a viver Dependendo daquilo que ele fez É demasiado Mas é a verdade Só Se você se sentir Se você se sentir Absolvido Você viverá feliz E tranquilo Só Só Por isso Eu subo neste púlpito Amados Eu não sou meu Eu não me pertenço Eu nunca Ousaria Apontar um dedo Para Deus Nunca Eu cairia aqui morto Eu nunca Ainda tem Três minutos Tem Eu nunca Na minha vida Iria dizer É Apesar de tu Dizer isto Mas A tradição Os filisteus Dizem outra coisa Eu vou seguir os filisteus Eu vou encher O meu poço De lixo De terra E eu sei que tem água Lá debaixo Mas eu vou ficar aqui Entretido Com o lixo Dos filisteus Tzadak Jikaiô Estás Absolvido Eu já dei o veredito Que Deus maravilhoso Nós temos Que Deus maravilhoso Senhor Jesus Muitas graças Eu te dou Pai Por poder entender Esta verdade Simples Mais profunda Da justificação Pela fé Eu te louvo Por isso Pai Eu sei que esta noite Tu estás Reescrevendo A vida De muitas pessoas Nós temos Milhares De milhares Do outro lado Das mídias sociais Tu estás dando Uma reviravolta Na vida Das pessoas Tu estás trazendo Um novo Nascimento A vida Das pessoas O oposto A condenação Obrigado Porque em Cristo Somos livres A dívida Foi cancelada Era prejudicial Era contra nós Foi totalmente cancelada Ele está fazendo isto Também Na vida das pessoas Que participam Pela televisão Com o Brasil Ao vivo Agora Para todo o Brasil Por estes municípios Do Epoc E o Chuí Lá do norte Da Amazônia Ao nordeste Ao sul Ao sudeste As cinco regiões Do Brasil O Espírito De Deus Está dizendo Zadak Dikai Estás absolvido Eu dei o veredito Estás perdoado Para sempre Sou eu Que te justifico Em nome De Jesus O único O soberano O Deus Da nossa salvação Minha igreja Do Senhor Diga Amém Amém E amém Poderíamos nos unir Num aplauso Glória a Deus Justificados pela fé Temos paz com Deus Vamos chegar de pé Nossa Bispa Nacional Bispa Ana Carolina E vai dar a benção final Estendo as suas mãos Para o altar Senhor Te agradecemos Pai Porque temos Paz Nos nossos corações E agora Sairemos A tua casa Com alegria E nessa paz Nós seremos guiados Pedimos que o Senhor Envie anjos Que ministrem Nosso favor Que nos guardem E nos livrem De todo mal Que a tua graça A tua paz As doces consolações Do teu Espírito São Se manifestem Hoje E eternamente Em nossas vidas Amém Amém E amém Vai em paz Vai feliz Glória a Deus Amém 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 Amém